Olá, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte, entrando no ar a partir de agora. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogiu Materiais de Construção em Piuí. É isso mesmo, a partir de agora, mais uma edição do nosso Onda Esporte em Destaque, galerinha. É isso, ó, oferecimento da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento. Antes da gente falar dessa promoção maravilhosa, deixa eu dar o meu muito boa tarde para a Roseli Amorim, já está junto com a gente aqui na nossa bancada. Boa tarde, Rô! Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabis. Ó, eu e a Mari só aqui falando, viu? É isso aí. A partir de agora, então, ó, estamos juntinhos aqui, trazendo para vocês informações do esporte, várias modalidades. Ô, Mari só, e falando no nosso Onda Esporte, tem a promoção de Olho no Lance, que só a Cogiu Materiais de Construção e Acabamento tem a moral de fazer aí para os ouvintes da Onda Oeste e para os clientes também da Cogiu, né? É isso mesmo, viu, Gabis? É uma promoção muito bem pensada, maravilhosa e que vai caber no seu bolso. Por quê? Porque a Cogiu pensou assim, bom, o pessoal está construindo, está reformando, é aquelas compras que todo mês você tem que refazer, né? Porque acaba um material, acaba outro, chega na fase do acabamento, então você tem sempre que ficar comprando, comprando, comprando. E aí a Cogiu pensou, falou, bom, Copa do Mundo, todo mundo gosta de dar um pitaco, gosta de fazer um bolão, gosta de saber quanto vai ficar o time, o jogo do Brasil. Obviamente, né? Então você passa lá na Cogiu, dá o seu palpite lá, cadastra o seu palpite com um dos vendedores e se você acertar o placar, não tem sorteio, pessoal. Você já ganha 25% de bônus para suas compras do próximo mês, referente a 25% do que você gastou no mês passado. Então quando você chegar na Cogiu no próximo mês, depois de acertar o placar do Brasil, você já chega lá com uma bufunfa no bolso, viu? Já chega lá com um cartãozinho lá com 25%, você já chega com uma grana. E fora as facilidades de pagamento que a Cogiu faz para você. Sensacional. É de olho no lance, né, Roseli? É isso aí, é só a Cogiu. Pois é, Roseli Amorinho, acabou a Série B para o Cruzeiro, agora está na Série A, mas foi campeão da Série B. E agora, pernas para o A, aquelas férias merecidas aí e tudo mais. E o Cruzeiro agora traz aquelas peças e tudo mais que a gente já falou aqui no nosso Onda Esporte. E agora a gente tem uma outra notícia para os ouvintes da Onda Oeste e para os cruzeirenses também, né? Isso mesmo, Gabriel. Na última segunda-feira, se iniciaram as obras de reforma do Centro de Treinamento do Cruzeiro, a Toca da Raposa 2. O patrocinador e conselheiro do clube, Pedro Lourenço, dono da rede Supermercados BH, havia informado em evento da carreta do Cruzeiro que apoiaria financeiramente a reestruturação da Toca 2. O CT, que foi inaugurado em 2003, passará pela sua primeira reforma. A etapa inicial de obras, que foi inaugurada na segunda, com a presença de Ronaldo Fenômeno, aproveitará o período de férias dos jogadores e tem previsão de terminar nos primeiros dias de janeiro, sendo focada nos setores administrativos. A fachada da Toca também passou por uma revitalização finalizada na última semana. Já daqui a alguns meses, alguns campos usados no treinamento dos atletas profissionais e sub-20 também passarão por modernizações. O diretor de operações do clube, Henrico Ambrodini, falou sobre as obras. A ideia é aproveitar essa manutenção para deixar a Toca 2 mais segura e funcional para os colaboradores. Atualmente, grande parte dos funcionários do Cruzeiro tem o centro de treinamentos como seu local de trabalho, diferente de como era antes. Com a reforma, pretendemos trazer uma melhor integração entre os setores em um local mais adequado para o contexto do futebol atual. Fecha aspas. Cruzeiro inovando em tudo, né? Eles estão querendo fazer uma reforma completa, começando pelo time. É, isso aí. Esquecer Série B, né? E começar tudo novo. Agora é foco, né? Foco na Série A e também é importantíssimo, né? O time, um novo time para o Cruzeiro, um Cruzeiro reformulado, digamos assim. Nada melhor. Nossa, que susto. Eu achei que tivesse sido alguém que caiu. Caiu alguma coisa aí no estúdio. E agora, digamos assim, o Cruzeiro reformulado tem que ter um lugar bacana, um centro de treinamento à altura do Cruzeiro, né? E aí a gente já, o Pedrinho está colaborando aí agora financeiramente, né? Então vai passar por essa reforma que eu acho que é mais que merecida aí para o time poder treinar, poder se sentir bem ali. Dar um conforto maior. Com certeza, com certeza. Jogadores felizes, com um ambiente de trabalho bonito, né? Assim, um ambiente saudável de trabalho. Com certeza todo mundo... O rendimento é maior. O rendimento é outra coisa, né? Com certeza. E vou falar uma coisa para vocês, viu? Ontem eu estava conversando com um pessoal aí que gosta bastante de futebol, que acompanha bastante. E a gente estava falando até sobre o Cruzeiro. E aí o pessoal, que não tem ninguém que torce para o Cruzeiro, fala, olha, estou achando que o Cruzeiro para o ano que vem vem arrebentando nessa Série A, porque o Ronaldão não vai deixar isso barato. E se bobear, o pessoal está até achando que o Cruzeiro, se pá, ainda vai ser campeão o ano que vem. É, o Ronaldo deixou claro que vai ser um ano difícil para o Cruzeiro. Isso daí ele já adiantou para a gente. Mas isso não quer dizer que vai que o time se entrose ali já no começo do campeonato e faça valer a que veio a Série A, né? Mas tudo é possível. Lembrando que o Cruzeiro vem com toda a parte de marketing, está com o Big Blue agora, que é um... É um planeta deles, né? É um metaverso. É um metaverso, um negócio diferenciado mesmo. A carreta. A carreta também. Então, o Cruzeiro está dando uma mexida completa em tudo. A questão do marketing, está com o elenco de marketing muito bom. Agora, reformando a Toca da Raposa. Isso é bom, não só a Toca da Raposa 2. Isso é bom para os novos jovens que vêm aí também, para a série de jovens que fazem parte ali da base do Cruzeiro. Para esses meninos virem fortes ali mesmo, ter um suporte para fazer o treinamento. É muito bacana. E também a Toca da Raposa. A Toca da Raposa 1 é a que o Cruzeiro, o time principal, treina, né, Roseli? Ele treina nos dois, né? Nos dois. Então, aí você vê. Então, ali já tem tudo completo já. Reforma geral. Então, o Cruzeiro vem fortíssimo. Mexeu no marketing. Mexeu. Novidade com a carreta do Cruzeiro. Novidade no marketing. E aí, a gente... Novidade no time também, né? E aí, a gente... O suporte. Quando você é profissional, você precisa de um suporte, de uma base boa ali, para dar aquela sustância, para você conseguir os objetivos. E o Cruzeiro, o que o Cruzeiro está fazendo, é isso daí. É isso mesmo. Tanto que quando você dá o suporte, você pode cobrar depois, né? Agora, se não tem suporte, não tem como cobrar. Falar, mas você não fez gol. Falar, mas também só tem bola furada aqui. Como é que eu vou treinar? Ah, mas é isso. Quando a empresa dá o suporte, ela subentende-se também que ela vai cobrar mais. Porque ela está te dando instrumentos para que você melhore como profissional. Então, quando você tem instrumentos para isso, você precisa render mais. É legal. E eu acho até, Mari, que quando você já dá esse suporte completo para os jogadores, eu acho que na própria cabeça dos jogadores, já vem ali um pensamento mais positivo. Fala, poxa, eu tenho tudo o que eu preciso aqui. Agora, se eu não der o meu melhor, meu amigo, aí é brincadeira, né? Aí depois a diretoria pode cobrar, né? Vai ser substituído. Depois o dono do BH lá fica bravo. É isso aí. E o que mais nós podemos falar aqui do Cruzeiro, hein? Ontem nós contamos aqui no Onda Esporte sobre os atletas que ficam e que saem do Cruzeiro para 2023. E mais jogadores tiveram seus destinos atualizados. Fernando Canezinho deve sair do time em breve. Assim como o Matheus Bidu, que estava emprestado à Raposa e custaria cerca de 6 milhões de reais para ser adquirido. O time Celeste buscou negociar o valor, porém, até então, nenhum acordo foi oficializado. Outros atletas ainda estão negociando sua saída ou permanência, como o Jajá, que está emprestado pelo Atlético Paranaense e tem o contrato com a Raposa acabando agora. A princípio, ele deve voltar ao Furacão. Porém, existe a possibilidade de se renovar o contrato de empréstimo. Rafa Silva, que se recupera de cirurgia no joelho, deve permanecer no time Celeste até março. A partir daí, a situação é incerta. Pois é, aquilo que a gente já comentou aqui no nosso Ondesporte, né? Tem as peças que vão sair, tem outras que vão tentar renovar o contrato ali com o Cruzeiro. Outras já renovaram, né? Que é o caso aí do próprio goleiro Rafael, né? O Rafael Cabral. E aí, essa mexida mesmo. Alguns saindo, outros chegando. E aí, o Cruzeiro tem todo um staff ali para ver passo a passo a montagem desse novo Cruzeiro para 2021, que tem que ser um time forte, tem que ter um elenco completo, viu, Mari? Mas provavelmente, gente, o Ronaldão, o fenômeno, pelo que ele tem apresentado para a gente de resultados desde que ele fez a aquisição do time, com certeza ele não vai deixar essa ponta solta, entendeu? Porque ele já está juntando, já está fazendo uma colcha ali de retalhos. Ele já arrumou o marketing, já inventou a carreta e várias outras coisas. Agora o metaverso também. Então, querendo ou não, tudo isso serve, mas o que faz o torcedor ser apaixonado pelo time é resultado em campo. Não adianta você ficar lá num planeta lindo, todo azul, aí você compra ingresso, um horror, não é hora de jogar. O time perde, né? É, então não tem essa. Eu acredito que o Ronaldo, por tudo que ele faz, que é de excelência, porque não tem nada que ele tenha feito que você fala, ficou meia boca, o cara sempre faz coisas de excelência, eu tenho certeza que ele vai montar um super time para o Cruzeiro, viu? Tanto porque, gente, três anos depois da Série B, todo mundo quer ver o time, tipo, despontar. É tipo, o céu é o limite, entendeu? É isso aí. Vamos falar agora do Galão da Massa. É, Roseli, vamos falar do Galão da Massa, que continua com esse gosto amargo aí da derrota dentro do Mineirão, né? Isso mesmo, esse gosto amargo de derrota para o Botafogo ainda nem passou, mas o torcedor atleticano já se prepara para a próxima partida do time. Será amanhã contra o Cuiabá, também no Mineirão, às 20 horas. Ontem, no primeiro jogo da 37ª rodada, o São Paulo perdeu para o Internacional e não ultrapassou o Galo na tabela. O Alvinegro ainda está na oitava colocação, com 52 pontos, mesmo a pontuação do América, que permanece na frente por conta do número de vitórias. E segundo os matemáticos, o Coelho tem mais chances de se classificar para Libertadores que o Galo, são 72% contra 56% de chances. O América vai enfrentar o já campeão Palmeiras em São Paulo hoje, às 21 horas e 30 minutos. Outros jogos também podem influenciar o duelo do Atlético na quinta-feira. O já rebaixado Havaí recebe o Ceará hoje, que disputa a vaga fora do Z4 com o adversário do Galo, Cuiabá. Assim como o Atlético Goianiense, que enfrenta o Xará Atlético Paranaense em casa também hoje. Pois, se o Atlético Goianiense perder e o Ceará não vencer, a briga na parte de baixo da tabela já se define, os dois são rebaixados e o Cuiabá entraria em campo contra o Atlético, já salvo da degola. Pois é, é aquela briga no final do campeonato, né? E o pessoal querendo ali, todo mundo querendo ir para a pré-Libertadores, né Mari? Pois é, é que o pessoal está deixando para fazer isso no final do campeonato, né? O Atlético, ele tem patinado muito, muito, muito aí de um tempo para cá, do meio do campeonato, não sei, porque ele estava lá em cima da tabela, foi caindo, caindo. E vou te falar uma coisa, eu acho que ele até não está tão ruim pelos resultados que teve, viu? Porque olha... É, mas também está contando com a sorte, né? Porque aí, ó, o São Paulo perdeu, né? Não ultrapassou. Ele vem contando com a sorte aí dos outros, dos times que o ameaçam, que acabam perdendo também e não somam aí os pontos para ultrapassá-lo, né? Ufa! É, ontem o São Paulo jogou contra o Inter, né? Isso. E perdeu por 1x0. Perdeu. 1x0. O Inter já está lá em cima, né? É. Então já está aí... Ele está entre os 5, né? Os 6 já... E isso já está lá, já garantido na Libertadores. Já fez o dever de casa, já entregou para a professora, né? Agora vai sair de férias. E vocês, atléticos, vão ter que ficar de recuperação. É. É tipo isso. Aquele sentimento do aluno que passou de ano e já está de férias e o que vai ter que ficar mais um pouquinho de recuperação ainda fazendo conta para ver se o meio ponto... O professor vai dar 0,26 e 0,24 e se arredonda ainda. É, dureza, viu? É isso mesmo. Ô, Mari, sabe quem que fez o gol do Internacional? Quem? O Maurício, que jogou no Cruzeiro. É, rapaz. Jogou no Cruzeiro, Maurício. Nada a ver uma coisa com a outra, gente. É só para colocar um... Misturar um café. Tá, mas a gente está falando é do galo. É, então não dá nem para falar que ele tentou ajudar porque não tem nada a ver o tipo de... Para com isso. É, eu estou só falando que o cara que fez o gol... Não, não estou falando. Jogou no Cruzeiro. Para. Atítulo de Curiosidade. Só estou falando quem foi, né? Eu só estou falando aqui. Então, vamos falar de um... Ninguém tem paciência comigo. Vamos falar de um lance polêmico aqui. Vamos. O Atlético entrou em contato diretamente com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, para falar sobre o polêmico lance de impedimento que anulou o gol feito logo no início do jogo contra o Botafogo. A informação de bastidores do time mineiro é que a diretoria vê com dificuldades o contato com o presidente da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Senemi. Uma fonte da diretoria atleta disse ao Globo Esporte que o lance foi, abre aspas, absurdamente anulado. Fecha aspas. O galo ainda irá produzir um ofício para a entidade, como é previsto o trâmite. Porém, durante a temporada, o time enviou diversos ofícios de reclamação de lances de arbitragem que, em sua maioria, nem sequer foram respondidos. Durante a entrevista coletiva de Cuca, após o jogo, o lance do impedimento chegou a ser exibido no telão da sala de imprensa e o treinador classificou a situação como absurda, abre aspas, estão procurando pelo em ovo, fecha aspas. Eu concordo com ele, viu? Nesse lance especificamente, nesse caso isolado, eu concordo com ele completamente. Gente, a gente está vendo aqui, tem ali as linhas coloridas ainda, para você não se confundir, para saber quem é quem ali. E eu concordo, nesse caso, eu concordo com o Cuca. Eu acho que estão procurando pelo em ovo mesmo. E outra, talvez se esse gol não tivesse sido anulado, o desempenho do Atlético teria sido outro durante a partida. Isso mesmo. É, e no meu ponto de vista, é o seguinte, se for levar o negócio por esse lado aí, cara, o futebol vai ficar muito ruim de se jogar, de se assistir, sabe por quê? Porque, num lance, o cara vai procurar um fio de cabelo ali para marcar um impedimento. Olha para você ver se tem condições um negócio desse daí. Não tem, nem você passando ali, ó, a linha de como ele está projetando o corpo para frente, mesmo assim, ele, para mim, ele está atrás do marcador. É complicado essa situação. É muito complicado, e assim, mesmo com o VAR, eles ainda estão causando discussão, né? É, dão nossas caneladas ainda, viu, Mari? Vamos ali no intervalo comercial rapidinho, e a gente volta trazendo mais informações para você aqui, ó, do esporte, na programação da Onda Oeste, no oferecimento, claro, da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento, que está com uma promoção fantástica, que vale a pena você aproveitar. Está construindo, está reformando? Queridão, perde tempo não, cola lá na Cogiu e procura um atendente lá e troca uma ideia. Onda Oeste Oiêêêê, de volta, de volta, nós somos a Onda Oeste Multiplataforma, ao vivo aqui, ó, para todo o Brasil e o mundo. Onda Oeste Estamos na área com o nosso Onda Esporte, no oferecimento da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento, com a promoção de Olho no Lance, e agora, o Roseria Mourinho e Marisol, a gente vai falar de mais uma modalidade do esporte. Porrada! É isso aí, ó, no próximo sábado tem o UFC 281 e nele acontecerá uma das disputas, uma das lutas mais esperadas de todos os tempos. Há alguns meses, quando a luta foi confirmada, nós falamos dela aqui no Onda Esporte. É o confronto entre Israel Adesanya e Alex Poatan. Pois bem, Adesanya tem apenas 33 anos, que já são suficientes para ser considerado um dos maiores lutadores da história. O nigeriano é campeão peso médio do UFC e já protagonizou diversas batalhas que ficaram marcadas para a história do mundo das lutas. Easy tem um cartel de 75 vitórias e apenas 5 derrotas no kickboxing. E dessas 5 derrotas, duas foram para o brasileiro Alex Poatan. No MMA, o lutador nigeriano tem 23 vitórias e 1 derrota. Já o brasileiro teve sua infância difícil em uma região pobre de São Bernardo e entrou para o mundo da luta tarde, com 22 anos, para tentar se livrar do alcoolismo. Alex teve uma grande carreira dentro dos eventos de kickboxing e carregou por um bom tempo o cinturão de campeão dos médios no WGP. Depois, em 2016, decidiu entrar para o MMA, perdeu sua primeira luta, venceu as duas seguintes, mas preferiu se concentrar no kickboxing e voltou às artes marciais mistas apenas em 2020. O UFC contratou o lutador em 2021 e desde então, muito se fala em Poatan. Já que a desânia, que já era um fenômeno, ficou marcado por ter sido nocauteado duas vezes seguidas por Alex, em 2016 na China e em 2017 em São Paulo. E agora, com um cartel de apenas 7 lutas no MMA, 6 vitórias e 1 derrota, Alex Poatan tem a chance de conquistar o cinturão dos pesos médios do UFC. A luta dos dois é neste sábado com transmissão exclusiva no combate a partir das 7h30 da noite. Legal, hein? Vamos torcer pelo brasileiro, né? É meu coterrâneo, lá de São Bernardo, na borda do campo, Bernocite. É, o outro rapaz é fortinho, rapaz. Não sei não. É, mas somou dois nocaute, né? Então... Já dormiu duas vezes, né? Isso aí não boga nada, porque de repente um golpe que o brasileiro der ali pode fazer dormir novamente aí. Aí vai dar a força toda dele. Fala, pera aí, rapazão. Fica quietinho aí. Já deu o nananeném duas vezes já. Fala, pera aí, deita lá, vai. Tá dando muito trabalho aqui, deita lá. O Brasil é sempre bem representado no UFC, né, cara? Muito bem, viu, Gabi? Se for analisar pelos pesos médios, pena, pesado, né, também. Galera, a gente tem categorias aqui pra todas, né? O Anderson Silva que perdeu pro youtuber. Não, essa parte a gente pula. Mandar um chute de cara dele. Mas tem tradição, né? Mandar um encanto de esquerda. É, na verdade, eu acho que o Anderson Silva... Começou com o Eder Jofre, né? Passou pro Maguila, depois veio Popó, né? E esses são muitos lutadores aí. Então, o Brasil tem tradição de bons lutadores. Os greys, né? Verdade. E vai surgindo cada vez mais, até Piuí, nós temos aqui bons lutadores, né? Com certeza, eu quase morri aqui com uma criança. Eu quase, quase que vocês presenciam uma morte. A Marisol foi brincando. A Marisol foi fazer um o quê? Foi uma foto que você foi fazer com ele. É, uma foto e pedi pra ele me dar um mata-leão, mas era devagarzinho. Só que ele levou a sério, né? Nossa, isso era quase que mata-leão aqui. Tá certo. Vamos lá, então. Nossa, sim. Já deixa agendado aí, porque você que gosta de uma boa luta, bom UFC, já deixa agendado aí pra você curtir essa luta aí, viu? Tem brasileiro no tatame aí, enfim. Dá uma pausinha no rádio, sintonizado na Onda Oeste, e assiste e depois volta pra Onda Oeste novamente. Tá certo, então. Show de bola. Vamos destacar mais uma modalidade por aqui, ô Marisol? Vamos lá, viu, gente? Major de CS Goal no Rio. Pois é. Semana passada falamos aqui no Onda Esporte sobre o início do Major de Counter Strike, que acontece pela primeira vez no Brasil. O primeiro estágio da competição contava com três times brasileiros e um time argentino, entre os 16, dos quais oito se classificavam. Infelizmente, a 00 Nation foi eliminada com três derrotas e nenhuma vitória. Um dos maiores brasileiros da modalidade e que hoje faz parte do elenco da 00 Coldzera, foi eleito o melhor jogador do mundo em 2016 e em 2017, quando junto com o Taco, também da 00, Fallen e FNX e Fer foram campeões do Major duas vezes. Fallen e Fer tiveram o mesmo destino esse ano. A Imperial também foi eliminada com três derrotas e nenhuma vitória. Já a 9Z, time argentino, que conta com o brasileiro NQZ no elenco, também não conseguiu se classificar, terminando o primeiro estágio com duas vitórias e três derrotas. A FURIA, melhor time brasileiro no ranking mundial, décima colocada, foi a única equipe da América do Sul a se classificar. As oito equipes que passaram se juntaram com mais oito, que já tinham conseguido suas vagas para o segundo estágio, chamado de Legend Stage, e que disputam mais uma vez para as oito vagas finais, as quartas de final, os chamados Playoffs. A grande surpresa do Legend Stage foi a Faze Clan. A atual campeã sustenta o primeiro lugar no ranking mundial por quase um ano, que foi eliminada sem vencer nenhum jogo e perder três. Outras gigantes também não conseguiram passar, como a Vitality e a Liquid, segunda e terceira no ranking. Mas o mais importante foi que, com o apoio da torcida, a FURIA se classificou mais uma vez invicta com três vitórias. Os confrontos das quartas de final, portanto, serão a equipe russa Outsiders enfrenta a sueca Fnatic, A alemã Mouz enfrenta a americana, que só tem jogadores russos, a Claude D9. Também a russa Spirit vai enfrentar a dinamarquesa Heroic. E, por fim, a brasileira FURIA, última representante das Américas, enfrenta a gigante Nave, que tem em Simple o melhor jogador de todos os tempos. Os dois primeiros confrontos acontecem amanhã e os dois últimos na sexta-feira. As semifinais ocorrem no sábado e a grande final no domingo. Pois é, ô Mari, e o pessoal que gostam de CSGO, gostam de assistir, né? E, às vezes, vai passar na TV, vai passar... Lembrando que é na Twitch que é transmitido pelo canal lá da ISL. É um aplicativo, né? A Twitch. É, a Twitch. Pela Twitch você consegue assistir, então. Para você que se amarra no CSGO e gosta de assistir, é bom que já termina uma e já começa outra. O negócio é rápido, né? É rapidão, né? E rola uma grana também, se tá ligado, né? Com certeza, viu, Gabs? Eu contei para vocês, há umas semanas atrás, que eu assisti um campeonato de Dota pela internet, que foi a final também, né? E eu nunca vi tanta cor, tanta coisa explodindo e tanta coisa acontecendo. Então, Mari, me explica aí um pouquinho, porque eu acho que, igual a mim, muitas pessoas não devem entender muito bem desses jogos. O que consiste? A pessoa fica lá no computador, tem a equipe, e aí eles jogam, atiram, alguma coisa nesse sentido? Pois é, o Gabriel joga, ele vai saber explicar melhor. Mas ele jogava com a nossa amiguinha aí, era coisa... Você monta a sua equipe, né? Cada um no computador, vamos supor, são cinco pessoas. Cada um na sua casa. Cada um, não, aí vai todo mundo para lá para jogar, né? Disputa no lugar. Nesse final, mas durante o jogo, assim, normal... Não, se você estiver brincando, vamos supor, que você tem na sua casa e eu tenho na minha, a gente forma uma equipe, pega a Roserina, chama o Pâncer ali também para ver se ele consegue dar uns tiros. É, se ele acordar, né? Aí a gente monta a nossa equipe e aí vai a minha equipe, conta do Daniel, com o Jonathan e o Carlos e todo mundo, entendeu? Entendi. E aí junta todo mundo e joga. Mas, em competições que é campeonato igual aqui, aí tem um lugar onde os caras vão se apresentar. Gigantesco. Tá, e o que é o jogo? O jogo é jogo de tiro. É esse gol, tiros. Ficar matando o povo? É. Ai, prefiro o Mário. É um jogo assim, é um jogo ofensivo, como se diz. Prefiro o Mário, o Mário quer chegar lá na última fase e vai só comendo. É, tá certo. Não mata ninguém. E anda no bichinho lá, bonitinho, bichinho dele. É isso. Mas, ó, isso daí, hoje em dia, tem muita gente ganhando muita grana, mas, assim, grana preta, pesada com esses jogos, né? E, igual eu estava falando para vocês, o campeonato que eu assisti pela TV, eles fizeram no estádio, bombando de gente assistindo os caras jogarem. Uma coisa absurda, um telão gigantesco. Um evento mesmo, assim, grande, eventos grandes, enormes. É, para a gente que não joga, é difícil você imaginar tanta gente querendo ir num estádio para assistir outras pessoas jogando, né? Mas isso, hoje em dia, é a cultura da galera, né? O pessoal que joga gosta e eu acho que eles aprendem alguns... Eles aprendem alguns truquezinhos também, não aprendem quando estão assistindo a galera. Isso parece que é filho, pai, né? A galera é tudo interagindo ali, né? A maioria das vezes são jovens, né? Olha lá o tanto de gente. Olha um monte de gente. A maioria das vezes são jovens que disputam mesmo e aí eles montam o squad ali e vai lá jogar. Um contra o... um time contra o outro. E vai passando de fase. Eu acho que sim. Não, é uma fase só, que é a final. Na verdade, é igual o futebol. Você tem que vencer. Venceu uma, perdeu uma. Você tem que eliminar o time que está jogando contra você. Por exemplo, o brasileiro não ganhou nenhuma das três que eles jogaram, né? Então, perdeu. Então, não ganhou nenhuma. Foram desclassificados. Desclassificados. Pois é, na minha época isso chamava quadrilha, quando você juntava um monte de gente para matar os outros. Agora chama squad. Me parece que nessa nova novela da... das nove, da travessia, né? Da Glória Pérez, parece que tem um rapazinho lá, um personagem, que ele fica assim, vidrado lá, jogando, entendeu? E eu acho que é mais ou menos... falando sobre isso aí, não? Esse jogo é muito famoso. Ele é muito famoso hoje em dia. E tem muito... tem bastante campeonatos mesmo. Os gênios, né? Os geninhos jogando. É, vem só crescendo cada vez mais. Mas você estava falando em relação... Ah, tem algumas manhas, não tem o quê? Não pode aplicar manhas no jogo. Ah, não pode? Não pode aplicar manhas. Tem que ir na moral. Se aplicar manhas, você tem a sua desclassificação. Não pode ter aqueles códigos assim, três... Não, não, não. Três xizinhos, mais dois para cima e um para baixo, sai um... É, não pode vir de hacker, como se diz. Mari, vamos fechar mais uma edição do nosso Wonder Sport. Bora. Um grande abraço para você, Roseli. Muitíssimo obrigado pela companhia aqui na nossa bancada. Valeu, Gabriel. Eu que agradeço. Mari, um abraço. Obrigada. E a todos vocês aí, obrigada por estarem com a gente e até amanhã. É isso aí, Gabs. Valeu pela companhia desde cedo. Roseli, maravilhoso estar com você esse tempinho aqui junto com a gente. Obrigada. E é nóis, pessoal. Amanhã é quinta-feira, amanhã é dia de TBT. É isso mesmo. Valeu, galera. Amanhã a gente se fala no oferecimento aqui no Wonder Sport. Da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento. Vem aí o André Pança e o Tamo Junto na Sua. Onda Oeste. Você ouviu Onda Esporte.